Falar de Cascari é muito fácil. O homem que revolucionou a cidade em Poção de Pedra, na infraestrutura, na saúde, na educação. Mas eu sou político em Cascari e vim aqui para falar também de política hoje. Você que está ingressando no nosso partido, no PDT, aqui em Poção, com todo respeito ao outro grupo, que eu também tenho um amigo lá. Mas aqui em Poção nós temos um lado, o lado de Cascari e o lado do seu grupo. Olha, nós como presidente da FAMEN, temos acompanhado muitos municípios maranhenses, dialogado e conversado com os gestores. Júnior Cascari é uma das referências em nosso estado de gestão, de administração, perante as dificuldades que os municípios maranhenses e brasileiros vêm passando. Então hoje você administrar um município com recursos de FPM, os recursos ali dá mal para você pagar a sua folha. Só faz isso, só constrói, só faz obras, entrega para a população um prefeito com recurso próprio, prefeito que é organizado, que trabalha e que tem uma boa equipe. Então aqui em Poção de Pedra, Igarapé Grande, Bernardo, Trisidera, Lima Campos, são todos os municípios que estão de parabéns. Esperanto Novos, os gestores têm compromisso e vêm trabalhando de forma digna e cuidando da população com carinho e com respeito. E aí